Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Aquilo que Realmente Importa da Senan Bianchi Gente, a Nan me convidou para ler o livro dela e contar pra vocês o que eu achei da leitura A sinopse já me deixou muito interessada, então eu sabia que eu teria muito pra comentar com vocês sobre esse livro Foi uma leitura super rápida, mesmo sendo um livro grande E eu gostei muito da forma como a Nan desenvolveu essa história Mas que história é essa? Vamos lá descobrir Aquilo que Realmente Importa vai contar a história da Vanessa Zandrini A Vanessa sempre foi aquele tipo de pessoa focada e que queria muito crescer na profissão Ela queria colocar o nome dela nos jornais, ela queria ser conhecida pelo trabalho que ela fazia E isso acabou fazendo com que a Vanessa esquecesse de outros aspectos da vida dela Então enquanto ela estava lá se dedicando a ser a melhor funcionária da empresa A dar sempre o melhor pra chefe Essa mesma chefe estava sugando todos os conhecimentos dela Não dando nenhum merecido retorno pra Vanessa E ela estava se frustrando na profissão, mesmo sem saber disso ainda Vanessa era aquele tipo de pessoa que estava no trabalho às 8 da manhã Deveria sair às 5 da tarde, mas normalmente chegava em casa às 11 da noite E ainda recebia mensagens da chefe com coisas pra fazer entregar às 8 da manhã do dia seguinte Aquele tipo de funcionária que ficava duas noites sem dormir e não se importava com isso Porque tudo que ela queria era mostrar que ela tinha valor profissional E aí no fim de semana, quando ela poderia estar curtindo Ela perdia o tempo arrumando todas as coisas que o dinheiro do trabalho pôde dar pra ela Mas que ela não podia usufruir Porque mesmo tendo um closet repleto de roupas caras Ela só usava essas roupas pra ir pro trabalho E aí o livro começa com a mãe da Vanessa cobrando uma visita que ela precisa fazer ao avô Que tá no hospital O avô da Vanessa, ele tá internado há 3 meses E a Vanessa ainda não conseguiu ir fazer uma visita a ele Mesmo que ele seja uma das pessoas mais importantes pra ela Ela ainda não conseguiu tirar um tempinho, uma hora do dia dela pra ir lá fazer uma visita ao avô E aí ela marca com a mãe de visitar o avô no dia seguinte No entanto, mais uma vez Vanessa não pode ir E essa seria a última chance dela O avô da Vanessa morre E pra vocês terem noção do nível de escrotidão da chefe dela Ela tá no enterro do avô e a chefe tá pedindo arquivos pra ela enviar Tipo, eu fiquei muito pé da vida E aí a partir de então, em uma conversa com uma de suas melhores amigas, a Natália Que é psicóloga A Vanessa, ela começa a entender o que é que ela tá buscando Ela começa a vislumbrar o tipo de vida que ela tá levando E o tipo de vida que ela realmente sonhou em levar E a partir de então, ela começa a trocar as escolhas de vida que fez É um livro muito intenso e muito forte Porque a gente vai acompanhando esse amadurecimento da Vanessa, né? Essa troca de ideias dela, essa troca de sentido de vida Que ela vai tendo no decorrer da trama E o mais interessante é que a Nan vai trabalhando isso aos poucos Não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra, sabe? Não é uma coisa que, nossa, de repente a Vanessa está super mudada De repente a Vanessa é outra pessoa Ela primeiro muda de emprego Depois ela muda de apartamento Depois ela decide se desapegar das coisas que ela tem e que são demais Até que ela decide dar um passo diferente Ela decide viver uma vida diferente Onde ela vai receber pessoas de diversos cantos do mundo Na casa dela E essas pessoas vão sempre dar lições de vida pra Vanessa Que vão, de alguma forma, modificar a vida que ela tem, sabe? Fazer com que ela enxergue melhor as outras pessoas E é muito interessante observando isso Ir entendendo a Vanessa Entendendo o que está acontecendo na vida dela Entendendo como ela está se modificando Porque ao mesmo tempo em que a gente vai vendo isso na Vanessa Essa mudança gradual que acontece na vida dela A gente vai mudando também É um daqueles livros que faz a gente pensar sobre quais são as coisas que a gente dá importância, sabe? Eu vou fazer dessa resenha uma conversa com vocês Porque eu acho que é um livro que eu não preciso contar muito do livro E é um livro que vocês precisam ler pra compreender também Agora, ele é um daqueles livros que, tipo assim Às vezes a gente está atolado na faculdade A gente está cheio de trabalho na faculdade E aí surge um amigo e fala assim Ai, vamos, sei lá, num barzinho hoje à noite E aí a gente só pensa no trabalho da faculdade que tem pra entregar no dia seguinte, sabe? A gente não consegue desfocar disso E esse livro, ele mostra que tudo bem que a gente tem Essas obrigações profissionais Ou de colégio, de faculdade Mas que a gente também tem que ter a obrigação com a gente mesmo A gente também tem que se abrir pra visualizar outras coisas Ou pra ter um tempo pra gente Seja esse tempo só com a gente em casa vendo Netflix Ou seja esse tempo saindo com os amigos Indo num barzinho, indo num show Que a gente não pode simplesmente focar nos problemas Ou focar nos sonhos e nos desejos que a gente quer almejar Sem viver o hoje Que às vezes pra gente almejar um desejo maior Uma coisa grande A gente precisa de mais esforço E esse esforço demanda tempo Mas a gente não pode viver vendo só o que vai vir A gente tem que viver o que a gente está vivendo hoje E aí é muito interessante porque A gente para pra refletir, sabe? Quantas vezes a gente já deixou de fazer alguma coisa Que a gente queria muito Por o nosso divertimento Pra gente mesmo Pra fazer uma coisa Que só iria nos dar resultado no futuro E isso não quer dizer que está errado você fazer isso Mas que está errado você fazer isso o tempo todo E aí nesse livro a gente vai vendo a Vanessa mudando de hábitos A gente vai vendo a Vanessa vivendo novas aventuras, sabe? A Vanessa é uma menina que mora no Rio de Janeiro E que a última vez que foi no Cristo Redentor foi aos 12 anos E aí ela recebe um monte de gente na casa dela Que a primeira rota da pessoa é ver o Cristo, sabe? É uma garota que mora no Rio de Janeiro E que morre de medo de subir no morro da Dona Marta lá Porque ela acha que pode acontecer alguma coisa Ela pode morrer a qualquer momento E aí você vai começando a visualizar as coisas Que você coloca impedimento em si próprio de fazer Mesmo desejando fazer Também as coisas que você esquece de fazer Porque está focando em coisas que não te darão resultado agora Foi um livro que é grande, sabe? São 670 páginas de história Que eu li numa tarde Porque ele é um livro muito fluido E que a gente vai interessado, sabe? A gente vai se interessando pela história da Vanessa A gente vai querendo descobrir um pouco mais sobre a Vanessa Quem é a Vanessa? O que realmente aconteceu? Como é que a vida dela vai mudar? E é interessante porque a cada vez que eu achava que a autora Estava, tipo, chegando num ponto, assim Que estava incrível a vida da Vanessa Que ela já estava muito bem Que ela já estava muito bem estruturada Ela apresenta um novo problema Que também pode ser corrigido Então o tempo inteiro a gente vai aprendendo com a Vanessa É um livro divertido É um livro sobre a Vanessa Sobre mais ninguém, sabe? É uma história envolvente Ela tem vários elementos Que deixa a gente curioso É um livro muito visual O tempo todo, enquanto eu estava lendo Eu conseguia vislumbrar cada detalhe Do que a história estava narrando Os personagens secundários Eles dão uma ênfase muito grande A história E eles dão motivos e razões Para estarem presentes no livro Eu curti muito Eu confesso que Eu acho que poderia ter sido um pouco mais enxugado Sabe? Que ela não poderia ter cortado algumas partes Ou até dividido em dois livros No entanto, eu acho que tudo tem um porquê Para estar ali, sabe? É tudo muito bem desenvolvido Eu não encontrei um erro gramatical A edição do e-book é muito, muito bem feita A diagramação é linda E eu fui a cada capítulo ansiosa pelo próximo Mesmo que eu estivesse lendo pelo tablet Estivesse já com vista cansada Mas eu não conseguia parar a leitura Eu fiquei muito empolgada com a história E sinceramente Eu não esperava que eu fosse gostar tanto Quanto eu gostei E eu adoro esses livros Que me fazem parar Para refletir sobre alguma coisa da minha vida Ou sobre diversos pontos da minha vida Para mim são as leituras mais válidas Que podem existir Enfim, foi isso que eu achei De Aquilo que Realmente Importa Eu espero muito que vocês possam ler E que vocês vejam Aquilo que realmente importa na vida de vocês Porque eu passei a perceber E até a anotar Em breve vai ter vídeos aí de metas Sobre aquilo que realmente importa na minha vida Se você gostou desse vídeo Clica no joinha pra mim Se inscreve no canal Pra não perder as novas atualizações E segue a gente nas nossas redes sociais Os links estão aqui no box de informações Eu te espero no próximo vídeo Beijo Tchau